Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Língua Portuguesa aqui no canal Brasil Escola. Eu sou a professora Maria Beatriz e hoje falaremos um pouquinho sobre os verbos transitivos. Espero que você aproveite a nossa aula, mas antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Pessoal, o predicado verbal normalmente tem como núcleo, isto é, como elemento central da declaração que se faz do sujeito, um verbo significativo. Esse verbo significativo é aquele que atribui uma nova ideia àquele sujeito. Nesse contexto, podemos classificar os verbos quanto à sua transitividade, podendo ele ser um verbo intransitivo quando não necessita de uma complementação para que tenha o seu sentido completo, ou um verbo transitivo, direto ou indireto, quando demandam um complemento. Ora carecem de um objeto direto, ora carecem de um objeto indireto. São os chamados verbos transitivos diretos e verbos transitivos indiretos. Há um caso específico, quando um mesmo verbo cobra dois tipos de complemento, um direto e um indireto. São os chamados verbos bitransitivos, ou transitivos diretos e indiretos. Analisaremos cada um deles nesta aula. Inicialmente, chamaremos de verbos transitivos aqueles que pedem um objeto direto, ou seja, cuja ação recai sobre um objeto e esse objeto é apresentado sem qualquer preposição antecedente. É o chamado objeto direto. Por exemplo, comprei uma nova estante para armazenar os meus livros. Nesse caso, nós temos dois verbos transitivos diretos. Inicialmente, o verbo comprar. Quem compra, compra algo. Comprei uma nova estante. Posteriormente, o verbo armazenar. Armazenando algo. Meus livros, nesse caso, é objeto direto demandado pelo verbo transitivo direto armazenar. Veja isso acontecendo em mais um exemplo. Solicitei a revisão de minha prova, pois a correção parecia injusta. Veja só. Solicitei algo. Eu tenho ali um verbo transitivo direto, porque reclama uma complementação. Um objeto direto. Solicitei algo. Solicitei a revisão da prova. Pedi que me ajudasse com as atividades de matemática. Eita! Nesse caso, o nosso objeto direto é iniciado com a conjunção integrante que. E agora? Posso considerá-lo um objeto direto? Sim! O verbo pedir é um verbo transitivo direto. O seu complemento, o seu objeto direto, nesse caso, é uma oração. E por ser uma oração, é iniciado justamente com essa conjunção. Que me ajudasse com as atividades de matemática é, nesse contexto, o objeto direto do verbo pedir. Transitivo. Diferentemente dos verbos intransitivos, os verbos transitivos podem ser apresentados na voz passiva ou na voz ativa. Veja só. Li ótimos livros durante as férias. Nesse caso, eu, um sujeito oculto, é sujeito ativo do verbo ler. Eu li. Essa frase pode ser transcrita na voz passiva. Ótimos livros foram lidos por mim durante as férias. Nesse caso, ótimos livros passa a ser o sujeito passivo da minha oração. Ótimos livros foram lidos. Enquanto isso, por mim, aparece ali especificamente o pronome oblíquo tônico, mim, antecedido da preposição, é o nosso agente da passiva. E não mais sujeito ativo. Naquela frase, nós tínhamos a voz ativa. Agora, a voz passiva. Com o mesmo verbo. O verbo ler. Os verbos transitivos diretos podem ter como complementos alguns pronomes oblíquos átonos, exercendo função de objeto. Por exemplo, conheço-a bem, sei de suas intenções. Nesse caso, o pronome oblíquo átono, a, exerce função sintática de objeto direto, em relação ao verbo conhecer, que é transitivo direto. Além disso, em alguns casos bem específicos, o nosso objeto direto é seguido de preposição, de modo a apresentar-se como um novo significado em algumas situações especiais. É o que chamamos de objeto direto preposicionado. Falamos mais detalhadamente sobre isso em nossa aula sobre objeto direto. Amar, adeus, comer, do bolo, são exemplos dessa situação. Nesse caso, tanto o verbo amar quanto o verbo comer permanecem sendo verbos transitivos. O seu objeto direto é precedido, então, de uma preposição. Por exemplo, em comer do bolo, eu tenho uma ideia de parte do bolo. Comeu parte do bolo. Ali há um significado especial para a colocação dessa preposição. O que nós temos, portanto, é um objeto direto preposicionado. Mas o nosso verbo, aquilo que nos interessa a aula de hoje, continua sendo transitivo direto. De forma geral, o que nós temos em relação aos verbos transitivos diretos é uma ação que recai diretamente sobre o objeto. Por exemplo, o verbo comprar exerce uma ação direta, atua diretamente em relação àquilo que é comprado. É por isso que se chama assim, objeto direto, porque a ação recai diretamente sobre ele. Diferentemente, os verbos transitivos indiretos exercem uma ação indireta sobre o seu complemento. É por isso que chamamos de verbos transitivos indiretos seguidos de objetos indiretos. Esses verbos, especificamente, têm a sua complementação normalmente antecedida de uma preposição. Por exemplo, aos finais de semana, Karina gosta de ir à praia. Temos dois verbos transitivos indiretos aqui. Um minutinho para você identificá-los. Conseguiu visualizá-los? Nesse caso, inicialmente, temos o verbo gostar. A ação de gostar recai indiretamente sobre o seu objeto, de ir à praia. Perceba que há a regência da preposição de. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Logo em seguida, dentro desse objeto indireto, nós temos mais um verbo transitivo indireto, que é o verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. Perceba que a praia ali é apresentado com a crase, antes de praia. Isso porque há a regência da preposição a, seguida do artigo a, que precede praia. Ir é, portanto, assim como gostar, um verbo transitivo indireto. Vamos de mais exemplos? Esse assunto parece interessar a João. Nesse caso, interessar. Verbo transitivo indireto rege a preposição a. A João é o nosso objeto indireto. Aqui, acho interessante fazermos uma ressalva e diferenciarmos os verbos transitivos indiretos em duas classificações. A primeira delas, quanto a aqueles cujo objeto é apresentado como um pronome obliquátono marcado na forma de lhe ou lhes no plural. Normalmente, esses verbos transitivos indiretos são aqueles que regem a preposição a. Por exemplo, agradar a alguém, agradar-lhe, obedecer-lhe, perdoar-lhe. Por outro lado, existem alguns verbos transitivos indiretos que não admitem como objeto indireto as formas pronominais lhe e lhes. Nesse caso, os objetos indiretos apresentam-se como o pronome reto, pronome no caso reto, antecedido da preposição regida pelo verbo. Por exemplo, depender dele, investir naquilo, ligar para ela. É por isso que para entender um pouquinho mais sobre verbos transitivos indiretos, precisamos nos atentar à regência verbal, a preposição que é regida pelo verbo. Mas continuemos aqui em nossas classificações, em nossas caracterizações. Veja só. Também é importante ressaltar que os verbos transitivos indiretos normalmente não são apresentados na voz passiva, sempre na voz ativa. Por exemplo, Ana acreditou em algo e não Ana foi acreditada. Nesse caso, há uma mudança de sentidos ali não bem-vinda. E atenção, existem alguns verbos que são apresentados, ora como transitivos diretos, ora como transitivos indiretos, mas nessa transição mudam de significação. Por exemplo, o verbo assistir. Se digo, assisto ao filme, tem o sentido, nesse caso, de visualizar, ver o filme. Por isso, assistir é sempre regido de preposição, ou melhor, sempre rege a preposição quando tem sentido de ver. Assistir ao filme e não assistir o filme. Mas, se esse mesmo verbo tem o sentido de auxiliar, ajudar, prestar um auxílio a alguém, não há regência de preposição. Assistiu o paciente. É o mesmo que dizer ajudou o paciente. Perceba que é o mesmo verbo, mas que tem sua significação diferenciada de acordo com a colocação ou não da preposição. Quando é transitivo direto, significa ajudar. Mas, quando é transitivo indireto, significa ver, visualizar. Por fim, há verbos que precisam de dois complementos para ter o seu sentido completo. São os chamados verbos bitransitivos, ou verbos transitivos diretos e indiretos, porque regem, demandam, nesse caso, um objeto direto e um objeto indireto. Por exemplo, entregamos as correspondências aos destinatários. As correspondências existe nessa frase como um objeto direto, enquanto aos destinatários um objeto indireto, em referência ao verbo entregar, que é um verbo bitransitivo. E não necessariamente esses complementos são sempre apresentados na ordem. Objeto indireto e depois o objeto indireto. Tanto faz, devolvi a Amanda o livro que me emprestou no ano passado. Por exemplo, nesse caso, a Amanda é o primeiro objeto apresentado, e é um objeto indireto, antecedido da preposição a, regida pelo verbo devolver, que é um verbo transitivo direto e indireto. Devolvi a Amanda o livro que me emprestou. Temos ali dois tipos de objetos diferentes. Mais exemplos. Antes de dormir, contava história aos filhos. Contava algo a alguém. Quem é o nosso objeto direto? Histórias. E o nosso objeto indireto? Aos filhos. Logo, temos um verbo bitransitivo por aí. Qual é ele? Contar. Há alguns verbos essencialmente bitransitivos. É o caso do verbo preferir. Prefiro algo a outra coisa. Prefiro sol a chuva, por exemplo. Nesse caso, sol seria o meu objeto direto, e a chuva o meu objeto indireto. E eu reconheço o verbo preferir sempre como um verbo transitivo direto e indireto, ou bitransitivo. Tanto faz a nossa nomenclatura. E é isso, pessoal. Conteúdo de transitividade verbal finalizado aqui. Se você gostou da nossa aula, curta e compartilhe com os seus amigos. Nós disponibilizamos alguns links sobre esse conteúdo para auxiliá-lo em seus estudos. Nós também estamos nas redes sociais. Não deixe de nos seguir no Instagram, no Facebook, no Twitter. Enfim, até a próxima aula.